A Assembleia Legislativa tem um espaço para a defesa dos consumidores, é o Procon Assembleia. Quem procura o serviço recebe informações e tira dúvidas sobre direitos. O setor também ajuda nas reclamações contra empresas e prestadores de serviços e ainda realiza audiências de conciliação. Quando não tem acordo, a demanda é encaminhada para a justiça. O Procon Assembleia funciona de segunda a sexta-feira, de meio-dia às seis da tarde. Conheça o espaço Assembleia Cidadã. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A digital do povo em tudo que a gente faz.